Quase, por pouco, a gente poderia ter anunciado no início dessa semana mais um caso aí de feminicídio ou homicídio ou homicídio tentado. Olha só, na noite do último sábado, dia 10 de agosto agora, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça e disparo de arma de fogo no bairro Alto do Córrego, envolvendo um caso de violência doméstica. E olha que nós estamos no agosto lilás. Uma moça, uma jovem de 19 anos, foi vítima de tentativa de feminicídio dentro da própria casa. As câmeras de segurança da casa capturaram o autor do disparo. Vamos a mais informações na reportagem de Cecília Ferreira e Matheus Maia. Há dias atrás, uma tentativa de feminicídio foi registrada aqui no bairro Alto do Córrego, na rua Idalina Lima Botelho. O fato aconteceu da seguinte forma. O ex-companheiro de 21 anos, não satisfeito com o fim do relacionamento, começou a insultar a ex-namorada pela internet. Não bastasse isso, por volta de 10 horas da noite, ele veio até a casa dela e disparou contra a janela. Nós conversamos com alguns moradores aqui do bairro e eles disseram estar assustados com essa ação desse autor. Disseram também que a rua é tranquila e que, direto, constantemente, o filho dessa vítima fica aqui na janela, olhando a rua pela janela, mostrando aí o perigo que essa criança poderia correr caso estivesse na janela no momento em que o autor passou por aqui. O autor foi preso, a irmã desse autor também foi presa porque ela ligou para a vítima e ameaçou a vítima por telefone. Felizmente, a polícia localizou esse autor na casa de um parente, onde ele foi preso em flagrante. O indivíduo estava usando as mesmas vestimentas que apareciam nas imagens das câmeras de segurança e tinha um cartucho deflagrado no bolso, confirmando, portanto, a participação dele nessa tentativa de homicídio, feminicídio, enfim, nesse disparo de arma de fogo. Fica, portanto, aí mais uma reflexão, as imagens são chocantes, né? Quando a repórter relata que há uma criança na casa e que essa criança fica constantemente ali naquela janela, olhando para a rua, enfim, a gente imagina o que pode realmente, o que poderia ter acontecido se essa criança estivesse no local no momento desse disparo. A gente espera que esse indivíduo seja pague por esse crime.